Ligou? Ligou? Ligou. Tá filmando? Deixa eu ver. Eu não consegui enxergar. Vira um pouquinho. Tá filmando. Vambora. Bem firme. Bem firme. Não, já tá aqui. Ali é pista. Até é isso, ó. Aqui é pista. Aquele rolante lá machuca a mão, cara. Aquele tecido lá. Machuca. Aquele tecido lá. Machuca. Caralho. Um luva machuca. Hoje eu andei sem luva. Oi. Tem que dar uma empurradinha. Tem que dar um embalão, Rafa. Tem que dar uma empurrada. Não, vai empurrando ele. Tem que dar uma empurrada. Tem que dar uma empurrada. Hď. E aí Néstor. Gmens, vamos lá. Tem que dar uma empurrada. Tem que dar uma empurrada. Tem que dar uma empurrada. Tchau, tchau. 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 Levanta. Levanta do kite. Tchau. 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 Tchau.